Música Salve, salve galera! Estamos começando mais um Antenados na Geral aqui pela Boas Novas Que beleza! Sempre um assunto muito bacana e a gente hoje começando mais um Antenados aqui pela Boas Novas Com convidados muito legais e eu queria começar o programa de hoje mandando um abraço, um brejo Para uma galera muito legal Eu queria mandar um beijo, um abraço muito apertado assim para a galera de Belém No estado do Pará que eu tive aí no evento Louvor Norte Mandar um abraço para o pastor Lorival, muito gentil, muito generoso E um abraço muito especial para o meu amigo, o Greg É, lembra daquele Márcio Greg? Não, não, é o Greg, é só o Greg Da rádio Boas Novas, grande brother Que de uma forma muito gentil, muito carinhosa esteve com a gente aí em Belém E para todos aí de Belém, pessoal da Assembleia de Deus Um grande abraço, um grande beijo Estamos começando mais um Antenados e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante Meus convidados são só pessoas tops Ele é bacharel em Teologia e pastor-presidente da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro Meu amigo, pastor Brás Cláudio, uma honra tê-lo aqui, pastor Brás Graças e paz, é sempre um prazer estar aqui Você, Lincoln, é um amigo especial, né, em particular É uma alegria estar com essa família abençoada aqui, gente de Deus Eu tenho certeza que vai ser uma benção esse programa Ele é pastor da IPAS, ele vai falar essa sigla, eu sempre tenho dificuldade de lembrar para falar certinho Em Jacarepaguá, meu amigo do peito, grande brother, pastor Tuca Brandão Uma honra tê-lo aqui, pastor Tuca Rapaz, é um prazer imenso E fazer o quê, pastor? Igreja É igreja primitiva Primitiva Arca do Senhor É duas igrejas em uma É um prazer imenso estar aqui com vocês E vamos, como diz aí, a gente já se conhece há tempo Deixa a cebola quicar Deixa a cebola quicar Jornalista Jornalista e presidente de honra da Assembleia de Deus Centro Missionário Cristão em Teresópolis Uma honra tê-lo aqui, pastor Jeremias do Couto Muito obrigado, meu amigo Mais uma Na geral e se assegura Jogar de volta agora pra você É isso aí Ela é pastora da Igreja Ministério Apacentar em Nova Iguaçu E advogada, pastora Aline Fernandes Uma honra, uma alegria tê-la aqui também, pastora Aline Graças e paz, o prazer é todo meu Prazer de estar aqui com os pastores mais uma vez Obrigado pelo convite E eu tenho certeza que o assunto hoje Interessa a todos nós E será muito abençoado Amém Olha, o nosso assunto hoje Estava conversando com a produção Quando a gente estava vendo essa temática E é muito fruto do noticiário Em relação a algumas situações Principalmente uma que me chocou bastante Semana retrasada Acerca daquela moça no Guarujá Que ela foi espancada Fabiana, né, o nome dela Que ela foi espancada E chegou até a... Veio a falecer, né Fruto de uma situação Que a gente trouxe essa temática Que eu classificaria como fofoca Como uma informação Que toma uma proporção Que às vezes a gente não tem noção Do que vai acontecer Quer dizer, como uma bola de neve Aquilo vai crescendo de uma forma E eu queria trazer essa... Nós quisemos trazer essa temática Para que a gente desenvolvesse um debate Uma conversa sobre isso no nosso meio Então, eu queria que a gente... Não é nenhum tipo de machismo Nada disso Mas eu queria começar com a pastoralina Porque o pessoal fala Que mulher gosta dessa conversa, né Sabia que esse assunto ia surgir É fato Mas eu acho... Não, mas uma coisa que eu... Não sei se eu vou ser preconceituando falando isso Mas homem também envolvido em fofoca É muito feio E às vezes tem Às vezes tem Mas não é um... Meu amigo que tem de homem Fofoqueiro, né Fofoqueiro, né Isso é uma verdade hoje Antes Antes Bem antes É... Diziam que a mulher Que era a portadora da fofoca, né É informação Hoje a fofoca tem alguns aliados Tem os homens Que o ditado até diz, né Homem quando dá pra ser fofoqueiro É pior do que mulher Misericórdia E também Eu acredito que hoje Existem as redes sociais, né Que a fofoca Ela consegue atingir um número muito maior de pessoas Ela consegue chegar numa velocidade absurda Porque o Facebook tá aí Nós temos o Twitter E algumas redes sociais Que na verdade Não foram criadas pra isso Mas infelizmente Têm sido usadas pra isso Pra isso Né Então assim A mulher hoje Ela não é a maior vilã Da fofoca, não Essa geração É uma geração É uma geração que mudou E eu creio que Nós temos Outros fatores Que são Outras pessoas Outros fatores Outras situações Outras circunstâncias Que acabam facilitando pra isso Eu diria que Hoje Hoje a fofoca é peculiar Ao gênero humano De modo geral Exatamente Não é um privilégio Entre aspas De um grupo Das mulheres Digamos assim Né O Facebook As redes sociais Elas se transformaram Naquelas Antigas janelas Daquelas cidades Pequenas Exatamente Em que as pessoas ficavam Olhando o que se passava na rua E fofocando uma com a outra Falando do vizinho Falando da vizinha Da cor, da roupa E etc As redes sociais Infelizmente Elas tem esse aspecto Hoje Negativo Elas são boas Claro Tem sua utilidade Mas tem esse aspecto Muito negativo E que gerou esse fato Da Fabiana Lá em Guarujá Guarujá E não só esse Mas tantos outros Na área moral Na área da 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 Degradação De Você simplesmente Despojar o outro Da sua Da sua Realidade Do seu caráter Da sua personalidade E a gente tem que levar isso Com muita seriedade Agora É um tanto Antigo Até porque Sambalate Tobias E Gesen Lá no antigo testamento Você vem ali Em Neemias Capítulo 6 Eles armam ali Uma fofoca E você vê o plano Deles Onde eles Bolam Aquela mentira Dizendo que Neemias queria Se tornar rei De Jerusalém E interessante Um grupo Eles dizem assim Olha Neemias Todo mundo Tá falando isso É aquela questão Da fofoca Todo mundo Tá falando E o Gesen Também está confirmando Quer dizer Sempre tem alguma pessoa De um certo prestígio Eu percebo que o boato Ele é sempre assim Existe um todo mundo E eles precisam De uma pessoa Que tenha um status Que tenha um respeito Que seja uma pessoa Até então Íntegra Pra autenticar Pra que ela possa Carimbar aquela Aquela mentira Credibilizar Exatamente Porque até então Se o boato surgiu Só no meio de pessoas Sem crédito Ele não vai muito longe Mas quando alguém diz assim Eu linko o Lira Disse Ih rapaz Aí Gopando que eu linko Não é uma brincadeira Mas assim Você tem um crédito Até porque você zela Então a partir Eu até tomo muito cuidado A gente recebe e-mail Recentemente eu recebi Um e-mail assim Olha Quem tiver com extintor Com aquele plástico Envolvendo o extintor Vai tomar multa Aí falava o valor da multa Quem não renovar A carteira também De motorista Em 30 dias Tem que passar Por todo o processo Inteiro novamente Aí Aí estava embaixo Replique para os seus amigos Aí eu parei um pouco Espera aí Mesmo aqui Tem que ter cuidado Porque alguém pode editar O que você acabou de falar Só essa frase É E afirmar que você disse O que não disse Exato Deixa eu concluir então Aí eu falei assim Espera aí Quem sabe de multa Aqui no Rio de Janeiro É o Detran Quando eu abri Estava lá Está um boato na internet Aí falou a mesma coisa Só que disse assim O Detran disse Se você quiser tirar o plástico Isso você pode tirar Não é Pode ser até bom Mas isso Não existe multa Para isso Se você não renovar A carteira também Em 30 dias Você Isso não é o certo Mas assim Você pode Você não precisa repetir Todo o processo Você vai pagar lá O Duda Enfim Mas Aí eu fiquei pensando Eu falei Meu Deus Eu como pastor Eu replico isso Para a igreja inteira Tem membros Que quando vê Que o e-mail partiu De mim É De acredibilidade Ele já diz assim Não foi o pastor Brás Que disse Então a gente tem Que tomar muito cuidado Porque quando É tipo uma lavagem O pessoal fala Em lavagem de dinheiro Às vezes tem uma mentira Que nasce Lá num lugar sujo Mas quer passar Pela boca de alguém Que tem Sabe Crédito Na comunidade Ou até na igreja Fala Querido Olha E a bíblia diz também Que Moisés escrevendo Lá nos seus cinco Livros Que os fofoqueiros Contenderam Não herdarão a promessa E o que mais tem na igreja Eles são tão santos Que Fogem Dessa linha E outra coisa Pastores Que vai para o gabinete Tem a sua clúpula A sua Panela ali De ministério Porque Um amigo Tem sempre outro amigo E o amigo do amigo Vai passando Passando Eu acredito que Um gabinete Veja bem Até a cerca de A pessoa está confessando Ali um pecado Que para ele Pecado Que vai impedir Ele de entrar no céu Só se ele adulterar Não rapaz O cara caiu Com fulano Ou com a fulana ali E a gente como líder Você tem que estar sabendo Agora A gente tem que entender O seguinte Martilode Jones Nos diz o seguinte Que um gabinete Nós temos que Ao túmulo Tem coisas minhas Está aqui uma mulher Que a minha mulher Não sabe Não estou dizendo Que minha mulher Não é tão confiável É que ela pode ter Uma amiga íntima E dizer Olha é para você orar Não tem esse negócio De orar É para você orar Aí nesse orar Meu irmão Acabou-se Então assim Nós temos Nós temos Que procurar Entender E Davi diz Davi tinha tendência Para falar da vida Dos outros Põe senhor Guarda na porta Dos meus lábios Para não pecar Contra ti Porque é uma coisa Que o diabo Tem se alimentado Hoje Com pentencostal Com tradicional Está tendo-se mais poder Da fofoca Do que o Espírito Santo Na igreja Existe um ditar Ah desculpa Não Fique à vontade Assim Juridicamente Isso que o pastor falou É muito importante Porque Tudo que é dito Num gabinete pastoral Ele tem Segredo de confissão Exatamente Ele não pode ser Isso não pode ser violado Isso não pode ser levado Para fora E hoje A realidade da igreja É que Em alguns momentos Nós pastores Nós autoridades espirituais Tratamos o assunto Como um assunto Eclesiástico Como um assunto De igreja Só que se um membro De uma igreja Se sentir lesado Violado Eu sei que o assunto Não é esse Exposto né Mas é interessante Essa abordagem Ele pode recorrer Juridicamente O pastor pode ser processado Nós temos uma similaridade De isso No jornalismo Que é o off Quando você Entrevista alguém E alguém pede o off Isso é assegurado Por lei Você não pode informar Quem lhe deu A informação Então O segredo De confissão Ele é inviolável Ele é inviolável E infelizmente Líderes Que Cometem Esse deslize Eles estão Estão sujeitos A ser apenados Pelo sistema jurídico Se o crente Se sentir lesado Como ela disse Agora Uma coisa Que ele Falou interessante E já concluo Não é segredo Não é só Existe segredo De um Maneira geral Segredo Onde há duas pessoas Envolvidas É um perigo né Pastor É extremamente complicado A gente vai pro break Principalmente no WhatsApp A gente vai pro break Rapidinho Mas no próximo bloco A gente vem com Antenados na geral Com esse assunto Muito interessante Falando sobre fofoca Esse negócio do Disse me disse E você ligadinho Aqui na Boas Novas Não pode perder No próximo bloco Antenados na geral Volto já Sempre com um assunto Interessante E é claro Com a sua companhia Segura Que eu já volto Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim